E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, meu nome é Fernanda e o vídeo de hoje é de make e é só com produtos baratinhos. Fui recentemente na 25 duas vezes, comprei muita coisa e aí vou fazer nesse vídeo uma make aí com preparação de pele, olhos, tudo com produto bem baratinho. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje, não se esquece de se inscrever aqui no meu canal caso você ainda não seja inscrito. Ativa o sino de notificações, gente, pra saber sempre quando eu tô postando vídeo novo. E também me segue lá no meu Instagram pra gente ficar mais pertinho do outro. Bora pro vídeo. Vou começar colocando meu cabelo pra trás com uma tiara. Gente, meu cabelo tá com muito frizz, tá nascendo muito o cabelo novo porque tava caindo. Olha isso, socorro. Vamos ignorar, vamos ignorar. Vou começar espirrando essa agunha aqui da Ruby Rose, a água termal, a minha é sem fragrância. Eu tô usando ela tem um tempo e, gente, eu gosto pra caramba dela. Eu não tinha costume de usar água termal, então tenho costume agora e tô curtindo. Esperar que minha pele absorver. Esse segundo produtinho que eu vou usar no rosto vai ser esse isotônico da Mahave, de cranberry e mel. Gente, eu acho... O cheiro dele é muito gostoso, mas o pump dele é meio emperrado, sabe? É você aperta assim, aí voa pra baixo, não vai pra sua pele. Super legal, né? Então eu passo na mão e depois passo pelo rosto. Enquanto eu espero a minha pele absorver, eu vou fazer a sobrancelha. Vou usar esse quartetinho de sobras da Jasmine, mate de amor, a minha na letra A. E eu gosto, gente, de misturar essas duas cores aqui, ó, pra fazer a sobrancelha. Fica bem o tom exato da minha sobrancelha. Não gosto que ela fique muito pretona, sabe? Senão eu acho que fica estranho. Prontinho, vamos pros olhos. Vou neutralizar a minha pálpebra com esse corretivo aqui da Dalla Makeup. O meu é na cor número 2. Achei que era na número 1. E vou passar aqui por minha pálpebra, que assim eu neutralizo ela e minha sombra também fixa melhor. De paleta vou usar essa aqui da Madame Lua, da Playboy. Que eu tô, o quê? Apaixonada. Inclusive, gente, tem resenha no meu canal. Vou tá deixando aqui no card, caso você tenha interesse de laver. E eu vou começar com essa sombra aqui, que é um vinho bem escuro, ó. Essa daqui. E pra estumar tudo, vou pegar essa cor aqui vermelha. Vou vir com um pincel de estumar da China mesmo. E vou estumar tudo aqui pra não ficar nada marcado. E no cut crease, eu vou usar essa sombra aqui, dourada. Gente, eu acho ela linda. Vou fazer um cut crease com ela. Olha, ai, eu acho linda essa sombra. Vou voltar com essa cor aqui mais escura. Vou passar com o dedo mesmo. Aqui só pra dar uma esfumadinha e não ficar nada marcado. E pra colocar os cílios puxiços, eu vim com a caneta delineadora da Ruby Rose. E vou fazer um traço preto aqui bem rente aos meus cílios. Só pra não ficar aparecendo a raiz dos cílios, sabe? Deixa eu fazer um delineado. Fazia tanto tempo que eu não fazia uma make com um delineado. Resolvi, então, no final, fazer o bendito delineado. Depois eu arrumo aqui com o corretivo. Ó, gostei. Vou fazer agora o outro olho e já volto. Terminei, coloquei os cílios puxiços. E como eu fiz delineado, resolvi colocar os cílios da Sabrina Sato. Porque a raiz deles são bem grossas. E, sério, eu achei eles muito, muito, muito grandes. Assim, tipo, eu não tô acostumada a usar cílios tão grandes. Eu sempre uso cílios bem pequenininhos. E eles são tão grandes que, ó, eles encostam aqui, ó, na minha sobrancelha quando eu arregar os olhos. Sério, tipo, é muito grande. Preciso me acostumar com eles. Mas, assim, são bonitos. Mas são grandes. Eu comprei exatamente porque eu queria cílios grandes, mas, olha... É bem grande. Pra quem quer saber o modelo, é esse daqui da Sabrina Sato. 5D Cílios F012. Aqui, ó. Esse daqui. São, assim, bem grandes. Na foto parecem o quê? Super naturais. Grandes, mas naturais. Mas eu não achei natural, não. Mas tudo bem. Vamos continuar a make. Pra neutralizar minhas olheiras, eu vou usar esse corretivo novo meu da Ruby Rose. Ainda não usei ele. Vai ser a primeira vez. Ai, que legal, gente. Ele é assim, ó. Tá vendo? As cerdinhas. E aí, vamos lá. Eu testei na loja. E ele é super pigmentado. Tomara que esteja aqui na minha pele também, né? Nossa, é pigmentado mesmo. Ó, escondeu tudinho. E tem uma cobertura muito alta. Os que eu tinha em pasta, que já acabaram, eles têm cobertura alta também. Só que acho que não tão alta quanto essa. E a cor também não é tão forte em relação a esse aqui. Acho que eu prefiro esse. De base, eu vou usar essa base mate vegana da Miss Larry. A minha é na cor 02. Eu tô gostando bastante dela. Tenho usado já há um tempinho. A cobertura dela é bem alta. E sério, esconde as minhas olheiras muito, muito bem. Por isso que eu gosto muito dela. Vou aplicar com a esponjinha. Que precisa ser lavada, né? Essa base fica bem no tom da minha pele. E sério, ela é bem mate, mas ela não me deixa com a pele craquelada, sabe? Claro, eu hidratei antes com isotônico, com água termal. Mas eu gosto dela porque eu já usei ela durante um bom tempo. E ela não craquelou na minha pele. E de corretivo, eu vou passar esse aqui da Dalla Makeup. Que é na cor 02. Ele dá uma boa iluminada na minha pele. E aí eu passo mais nas olheiras só. Tá vendo como ele é bem mais claro? Aí eu acho que fica bonito. Porque depois eu faço contorno e essa região fica clarinha. Ó como minha olheira fica super bem coberta. Esse corretivo, a cobertura dele é muito boa. Vou só ajeitar aqui a ponta do meu delineado. Porque foi fazer assim com a esponjinha e peguei meu delineado. Isso aqui foi aqui, uma gênia. Então já volto. Ajeitei a ponta do delineado, né? Os delineados, gente... Nunca ficam iguais, né? Mas tudo bem. Para selar a pele, vou usar esse pó meu aqui da Playboy. Que é o Photo Micro Finish Powder. O meu é na cor translúcido. Que seria a cor 1. De contorno, vou usar a parte da Louis Ansi. Vou usar essa corzinha aqui. De blush, vou usar esse da Ruby Rose. O meu é na cor B4. Gente, eu acho esse blush muito pigmentado. Ai, olha isso. Ai, meu Deus. Só porque eu falei. Depois eu passo... Ó, porque... Eu só quiser cheirou. Meu velho é muito pigmentado real. Olha isso. É muito pigmentado. Só que eu compareço aquele palhaço dos Jogos Mortais. Pra finalizar, não vou passar iluminador ainda. Gosto sempre de passar iluminador depois da Bruma Fixadora. Porque, gente, o glow fica maravilhoso. Então, ó. Vou espirrar essa aqui da Ruby Rose. A minha Soft Matte. E de iluminador, vou usar esse aqui da Louis Ansi Rosa, né? Porque é o que eu mais amo. Como vocês podem ver. Acho que eu só vou começar a usar os outros quando ele acabar, né? Porque, sério, gente. Eu acho ele muito lindo. Os outros também são. Só que eu acho que eu me dou melhor com iluminador rosa. Olha que lindo esse iluminador. Olha este glow. Passar um pouco aqui no nariz. E no canto interno dos olhos. Aqui. Eu sempre gosto de passar. Bora finalizar os olhos. Vou vir com a cor aqui que eu usei no meu côncavo. E vou passar aqui na parte de baixo dos olhos. De máscara de cílios, vou usar essa aqui da Ruby Rose. A Tropical. Eu gosto bastante dela. Eu só achava muito gordinha pra colocar aqui nos cílios inferiores. E de batom, vou usar o da Bruna Tavares. O meu é na cor Helena Matte. É dessa coleção Sunflower dela. Tem que finalizada. Bom, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, caso você ainda não esteja inscrito. E de deixar um joinha no vídeo, caso você tenha curtido o conteúdo. Eu vejo vocês no meu próximo vídeo. Tchau! Tchau!